O Santo de Deus, muito amado, São Francisco, louvado sejais. Por nós com fervor venerado, São Francisco, louvado sejais. Deixamos saudosos os lares, São Francisco, louvado sejais. Andamos por terras e mares, São Francisco, louvado sejais. Clamamos aqui reunidos, São Francisco, louvado sejais. Por Santo, ardor e infelidos, São Francisco, louvado sejais. São Francisco, nos abençoais. São Francisco, nos abençoais. Nós somos os vossos devotos, São Francisco, nos abençoais. Fazemos pedidos e votos, São Francisco, nos abençoais. A voz grande e santo imploramos, São Francisco, nos abençoais. Pedimos em vós confiados, São Francisco, nos abençoais. São Francisco, por nós suplicais, São Francisco, por nós suplicais. Com firme esperança rogamos, São Francisco, por nós suplicais. Vós fostes por Deus exaltado, São Francisco, por nós suplicais. Com as chagas de Cristo adornado, São Francisco, por nós suplicais. Salvai nossas vidas aflitas, São Francisco, por nós suplicais. Juntai nossas almas benditas, São Francisco, por nós suplicais. São Francisco, ao céu nos levais. São Francisco, ao céu nos levais. De Deus sois fiel mensageiros, São Francisco, ao céu nos levais. Nos sedes também, timoneiros. São Francisco, ao céu nos levais. Fazem-nos fugir do pecado. São Francisco, ao céu nos levais. São Francisco, ao céu nos levais. São Francisco, ao céu nos levais. São Francisco, louvado sejas. São Francisco, louvado sejas. Amém. São Francisco, ao céu nos levais. Não, não conhecera o cansaço. Foi quem mais imitou a Jesus. Falava da lua, de flores do campo, por onde passava O nosso irmão lobo, a nossa irmã terra, Francisco louvava Mas ele é o exemplo de vida Que eu trago no coração, o espelho da perfeição Mas ele é o exemplo de vida Que eu trago no coração, o espelho da perfeição Francisco de Assis Não, não quis saber de riquezas Deixou tudo e se converteu Falava com os pobres, leprosos e cegos A quem ele via Nosso irmão vento, o nosso irmão sol Que nos traz novo dia Mas ele é o exemplo de vida Que eu trago no coração, o espelho da perfeição Mas ele é o exemplo de vida Que eu trago no coração, o espelho da perfeição